Seja bem-vindo ao Atitude a Empreender e hoje estamos iniciando o nosso programa entrevistando dois irmãos, Wanderson e Vanir Siqueira, empresários aqui da cidade de Poste Caldas, do ramo de padarias e panificadoras. Sejam bem-vindos. Obrigado, primeiramente uma boa noite, boa noite a todos os teus predicadores do seu programa. É uma satisfação estar aqui participando desse programa com você. Boa noite, doutor, boa noite a todos que estão assistindo a gente. É um prazer a gente estar aqui e obrigado por essa oportunidade. Vocês são uns vencedores no setor de panificação, no setor de padarias, mas quando vocês começaram, vocês não começaram diretamente como proprietários de uma padaria, né? Ou de uma ou de duas. Então, antes do início da primeira Big Pan, como foi? Onde vocês trabalhavam? Como que foi esse início? Conta pra gente. É, na verdade, eu comecei a trabalhar nesse ramo de panificação. Entrei em uma determinada padaria de barco, trabalhando como ajudante e, com o passar dos dias, fui gostando do tipo do trabalho, da profissão. E isso me fez vir a trabalhar numa padaria do centro. E quando eu comecei a trabalhar nessa padaria do centro, aí, de um determinado tempo, eu chamei o meu irmão e ele veio trabalhar junto comigo também, ficando trabalhando como empregado nessa panificadora. E depois de algum tempo, fui subindo alguns degraus dentro da empresa, chegando até a gerenciar essa empresa e, num determinado tempo, senti a vontade de ter o meu próprio negócio. E arrisquei, comecei a Big Pan no bairro também, isso em 1998, dia 13 de junho especificamente. E por pouco tempo que eu estava já trabalhando por minha conta, eu já vi que era uma coisa que iria dar certo. Fiz um convite ao meu irmão que viesse trabalhar comigo, né? Uma vez fundada a Big Pan, a gente foi propagando ela e deu no que deu hoje. A história de padaria nossa, o Vanir começou antes de mim, como já falou, trabalhou em padarias de bairro. E eu comecei, ele já trabalhava numa padaria do centro, isso em 1989, quando eu fui. Então, nós trabalhamos, de empregado, nós trabalhamos junto perto de 10 anos. Então, quando ele saiu, ele montou a Big Pan, passados 3, 4 meses, apareceu uma oportunidade de montar uma outra loja também, no bairro. E nós começamos essa luta e, graças a Deus, tem dado certo, deu certo. E essa experiência de trabalhar por um grande período, como funcionário de uma empresa, do mesmo setor, como isso contribuiu para o início do empreendimento de vocês? É, eu acredito que todo o segmento, essa experiência, ela conta muito. Principalmente no ramo de panificação, que é um ramo mais específico. Se não for uma pessoa que já vem ali trabalhando dentro do ramo, ele enfrenta uma dificuldade muito grande, em todos os sentidos. Porque é um ramo que depende muito de horas de trabalho. É um ramo que é um pouco específico na parte da produção ali, de saber fazer, saber como andar. Isso eu acredito que seja em quase todo o segmento. Mas no segmento de panificação, eu acho que ele é bem específico. Então, eu acho que conta muito essa experiência que nós tivemos durante esse tempo, antes de ter o nosso próprio negócio. Eu acho que quando você não tem experiência, talvez você não tenha a mesma segurança para tomar decisões e para passar as adversidades. Porque, principalmente no início do negócio, as adversidades são muitas, né? Muitas variáveis, né? E quando você tem a experiência adquirida ao longo do tempo, eu acho que você se sente mais seguro. Você sabe que, às vezes, naquele determinado momento, você passou por uma dificuldade maior, mas você tem uma segurança que você vai conseguir transpor aquilo ali e sair lá na frente. E quando você não tem essa experiência, eu acho que aí você vai desistir muito fácil. Esse obstáculo vai engrandecer perto de você, né? E quando você tem essa experiência, acontece o contrário. Você acaba minimizando as dificuldades, né? Eu acho que é por aí. Quando vocês foram dar início ao negócio, vocês procuraram algum tipo de orientação mais específica, como tipo o Sebrae, algum tipo de orientação assim? Ou vocês realmente apostaram no conhecimento de vocês e acreditaram no sonho de vocês? Na verdade, não buscamos nenhum conhecimento fora, não. Nós acreditamos muito e até esse começo do sonho foi exatamente isso. E a gente sabia que a gente tinha condições de ter o nosso próprio negócio. Então, foi acreditando nessa experiência, naquilo que a gente já fazia, em que a gente veio a enfrentar essa, vamos dizer assim, enfrentar essa questão de abrir esse próprio negócio e tocar ele para frente sem ter algum suporte. E vocês fizeram um investimento para dar início à primeira, né? A primeira Big Pum. Demorou muito tempo para ter o retorno desse investimento? Assim, rapidamente vocês atingiram o que vocês buscavam? Ou vocês, assim, tiveram bastante dificuldade no início? É, foi bastante dificultoso. Até a primeira loja, ela não foi nem comprada. Essa loja, ela foi arrendada. Foi quando o Vanir começou. Quando nós começamos na segunda loja, nós compramos. Parcelado, né? Por um tanto de vezes e foi. Mas o capital investido, até para começar a você ter algum retorno, isso demorou em torno de uns três anos. Você começar a ganhar algum dinheiro que não seja pagar as contas, pagar, fazer o giro normal do dia a dia, né? E a partir desses três anos também, como a gente tinha já uma visão e um sonho de ter uma loja boa, uma loja reformada, diferente. Quer dizer, nós começamos a reinvestir aquilo que a gente ia ganhando, né? Então, na verdade mesmo, para você começar a pensar em retornar o capital investido, isso nós vamos pensar depois de sete, oito anos que a gente já estava no mercado. Porque a gente estava ganhando e reinvestindo no próprio negócio, baseado no que a gente já pensava e a gente esperava que fosse lá na frente, né? E essa é a visão de quem realmente acredita que vai dar certo, né? Porque quantas vezes você não acredita muito no negócio, a primeira renda que tem, você já fica querendo tirar, separar a renda, né? Agora, quando você realmente acredita e vive aquilo no dia a dia, né? Então, você retira o mínimo necessário, o restante a empresa acaba absorvendo todo esse capital e para que possa modernizando, aumentando a força de trabalho, né? Novos equipamentos. E essa questão também não é só o retorno financeiro, né? É muito mais que isso, né? Porque essa realização, igual você está falando, a gente está reinvestindo, modernizando, melhorando, né? Adequando, isso é... Esse retorno, vamos dizer, financeiro, ele passa a ser uma consequência de tudo aquilo que você vai fazendo durante o tempo, né? E não ser uma coisa focada, não, eu estou fazendo isso para ter aquele retorno ali. Então, eu acho que fica mais... fica melhor o trabalho. É um trabalho que é feito por amor àquilo que você está fazendo, gostando daquilo que você está fazendo. Você está vivendo o negócio e não só querendo extrair do negócio, né? Você vive o dia a dia, né? É. E nesse viver aí, nesse dia a dia de vocês, como que a divisão das tarefas, né? Entre vocês dois, porque colaboradores vocês têm um grande número, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas, entre vocês, como é dividido as tarefas, assim, de gerenciamento? Porque, assim, você tem um setor voltado para a venda, né? Você tem toda a linha que é da produção, você tem a parte voltada para a compra, né? Então, a padaria é um tipo de negócio muito dinâmico, né? E tudo tem que funcionar muito sintonizado, né? E isso diariamente, né? Como que vocês fazem essa divisão? Hoje, a gente tem, assim, ao longo do tempo, nós fomos adequando e tentando aproveitar, assim, o melhor de cada um naquilo que fazia, né? E a gente sempre tem essa troca. Hoje, a gente tem umas tarefas que são bem definidas. Por exemplo, o Vanir cuida dos recursos humanos, da contratação. Essa parte de compras, eu cuido. E outras funções que são bem específicas. Mas, de tempos em tempos, a gente costuma sempre estar trocando, remodelando, justamente para tentar aproveitar o nosso potencial também em todas as áreas, né? Eu acho que isso é interessante. E vamos mudando as funções, né? Vai dependendo e precisando um pouco mais, demandando um pouco mais de tempo. Então, de tempo em tempo, a gente vai analisando como que o negócio está indo, né? Porque o negócio começou. Se você tinha um X de funcionários e aquilo vai tomando uma dimensão maior, obviamente o trabalho todo vai mudando, né? Então, de tempos em tempos, a gente procura sentar e dar uma adequada quais as obrigações que um fica, quais as que o outro fica. E muitas das vezes, tem algumas que ainda ficam um pouco juntas ainda, mas... Vai aumentando, as obrigações vão só aumentando. Mas, no sentido possível, quanto mais definidas elas ficam, melhor para cada um estar exercendo o seu trabalho no dia a dia. É, fica mais fácil, porque fica mais fácil você estabelecer uma comunicação em relação aos resultados, né? É, exatamente. Nós vamos para um breve intervalo e vamos continuar em seguida com a nossa entrevista.